O que você está fazendo? Biscando, otário! Vixe, ele está abrindo o límbio das ideias. Ah tá, e pegou algum por acaso? Você é o quinto! Não tenho nada para tomar café. E agora, o que será que vou fazer? Oxente, eu tenho a solução. Caneca exclusiva do mesmo exoado, bichinho. Na compra de uma caneca ou camiseta do pessoal exoado, você ganha de graça a miniatura do seu personagem favorito em biscuit feita a mão, vice. Ah, com essa caneca eu consigo tomar meu café. É... Adquira a sua agora mesmo, link na descrição. Adquira a sua agora mesmo, link na descrição.